Continuando aqui, vamos agora em conexão direta com Vitória, Leonesse Barro chegando, trazendo pra gente mais uma notícia trágica. Um acidente entre um caminhão e um veículo de passeio deixa dois mortos. Boa noite, Leonesse! Boa noite, Ramon Barro. Dois homens morreram ontem à noite em Viana após um acidente entre um carro e um caminhão. O rapaz que estava no carro foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital em Vitória. O repórter Rodrigo Leal tem as informações. Confira. O carro ficou irreconhecível após a batida. Três homens estavam no veículo quando atingiram a traseira desse caminhão no quilômetro 300 da BR-101 em Viana. O motorista identificado como Jonathan Correia Schultz e Jean Almeida Martins, que estava no banco de trás, morreram na hora. Já o carona, Júlio César Melo, foi socorrido para o hospital São Lucas em Vitória. Os bombeiros tiveram muito trabalho para retirar as vítimas. Pelo carro estar debaixo da viatura do caminhão, então o acesso à vítima foi um pouco dificultoso. Então tivemos que estabilizar o veículo todo. A expansão do teto não deu para fazer porque ele estava totalmente debaixo do caminhão. Então tivemos que tentar um outro jeito, abrindo a lateral do carro e tirando a vítima que estava ainda com sinais vitais. Segundo uma testemunha que fazia o mesmo trajeto, os rapazes passaram por ela a mais de 100 km por hora e fazendo zigue-zague. E poucos quilômetros depois, na altura do bairro Canaã, eles acabaram colidindo com o caminhão que estava neste local. Essas duas mulheres disseram que foram convidadas pelos rapazes para ir à praia em Guarapari, mas resolveram não aceitar o convite, uma escolha que salvou a vida delas. Pela manhã ele ligou no telefone dela, pedindo para... chamando a gente para ir para Guarapari. Aí a gente falou assim, ah, vamos ver. Aí na última hora foi que a gente falou assim, não, a gente não vai não. A gente escapou, entendeu? A gente está triste, mas ao mesmo tempo aliviada. A gente fica muito chocado com o acontecimento, entendeu? E mais triste ainda por você saber que, sei lá, que poderia ter acontecido contigo também, entendeu? Mas enfim, é uma tristeza muito grande. Para as famílias, então, não gosto nem de imaginar. A pista teve que ser interditada e o trânsito desviado por conta do grave acidente. Após mais de duas horas de trabalho dos bombeiros, a pista foi liberada. Esses acidentes são sempre muito chocantes, mas a gente tem que realçar aqui a habilidade dos bombeiros em lidar com essas situações. Ramon, por hoje é só, companheiro. Boa noite e avante com palavra de honra e fique seguro. Obrigado, Leonessa. Estamos seguros aqui. Uma boa noite para você também.